Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, diz Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, louvado seja Deus. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca e encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem, louvado seja Deus. Deus é fiel, não é, meus amados? Ainda no versículo 2, completa dizendo assim, Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazê-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Este texto, meus amados, ele é uma instrução, um ensinamento de Jesus. É aqui o segmento aqui do sermão da montanha, o sermão do monte, né? Jesus, no sermão da montanha, ele abre a sua boca. Ele viu ali a multidão, a multidão era grande, ele subiu no lugar alto, em um monte, e a Bíblia diz que ele, assentando-se ali, começou a falar com os seus discípulos. Ele abriu a boca, Jesus, para os discípulos e a multidão. E ele começou a falar, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, não é? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de limpo de coração, porque eles herdarão a Deus. E ainda aí Jesus seguia dizendo, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus ainda diz, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, quando vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Disse Jesus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus aqui começa a instruir, a ensinar. Porque ele começa a dizer, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele começa a mostrar que devemos cumprir toda a lei que está escrito na palavra de Deus. E quando ele diz, veja que ele falando, ele já faz parte desse texto, esse assunto, esse sermão já faz parte do novo testamento, da nova aliança, do tempo da graça. E Jesus está dizendo aqui, no tempo da graça, que devemos cumprir toda a lei. Não é só a graça, e porque estamos vivendo na graça, esquecer a lei. Não, não. Ah, isso é do tempo da lei, agora esteve na... Não, senhor, não, senhora, a Bíblia não me ensina assim, não. Jesus, no sermão no morto, não disse isso, não. Agora eu cheguei, agora só vale a minha palavra, esqueça de agora por diante não ter mais validade. Não, senhor, e não, senhora. Ele diz que a partir de agora, era a lei e a graça. No tempo da graça, não é só graça. No tempo da graça, é lei e graça. É somativa, é acréscimo, é vitória, é... Mas também tem obrigações. Ele começa a mostrar que devemos cumprir toda a lei que está escrita na palavra de Deus. Aí você vai lá no capítulo 6 de Mateus. Jesus continua falando aqui, diz que continua o sermão da montanha. Porque começa, na realidade, no capítulo 5, não é? O sermão da montanha. E aí você vê no capítulo 6, Jesus falando como devemos dar esmolas. Como devemos orar. Como devemos jejuar. Tudo o que você quiser, a palavra de Deus tem para você, de ensinamento. Você já leu a palavra? Não, mas não entendo não. Sim, porque não está lendo. Porque eu passei mais de anos sem entender, mas lia. Então, a questão é você ter interesse. Porque quem vai dar compreensão, você está buscando compreender a Bíblia pelo seu conhecimento. Pela sua sabedoria da terra. Por aquilo que o homem ensina. Quem sabe pelo seu estudante, porque eu sou estudado isso e aquilo não é assim. Por isso que muitos se espantam, ficam embarbascados quando vêem uma pessoa analfabeta entendendo a Bíblia. Por quê? Porque ela simplesmente entendeu. Faz sim, meu irmão. Que não é ele, não. Que não é o conhecimento dela, não. É Deus, é o Espírito Santo. E você precisa entender também. Que só vai entender se você meter a cara. Se você mostrar interesse, você dá o passo de fé e Deus prepara o ambiente para você. Você dá o passo de fé. Qual é o seu passo de fé? Ler. Mesmo sem entender. Já não estou entendendo nada, mas eu vou ler. O Espírito vai lhe trazer. Porque essa Bíblia é uma palavra viva. Ela vai fazer parte da sua vida. Você vai viver coisas que depois você vai ver. Que você... É a minha história. Como é que Jesus sabia? Há muito tempo atrás. É porque o mundo sempre foi mundo. A miserabilidade do ser humano é a mesma. Entendeu? Então Deus já deixou aqui toda a regra. Para a gente seguir e viver bem. Então leia a Bíblia. Você medite nela. Pratique ela. Ela é uma Bíblia... A palavra viva. Não tem como desassociar a sua vida, o seu cotidiano da sua vida, da palavra. Se você fizer assim, sua vida será próspera. Sua vida você vai receber. Vai andar debaixo da bênção. Aleluia. Depois, aqui nesse texto do capítulo 6, Jesus começa a falar do tesouro do céu. Fala que o nosso olhar deve ser um olhar puro. Um olhar sem maldade. Um olhar sem hipocrisia. Então são inúmeros ensinamentos de Jesus. Se você, meu irmão e minha irmã, não entender nada da Bíblia, mas você ler o capítulo 5, o 6, o capítulo 7 de Mateus, você vai compreender muita coisa. Vai se livrar de muita coisa. Vai alcançar muita bênção. E principalmente a bênção espiritual e o céu. Eu queria estar naquele sermão do monte. Mas como nós não podemos, podemos hoje nos alimentar da palavra nesse dia, nessa noite, junto com os irmãos. Com Deus que está aqui, através do Espírito Santo, nos trazendo o entendimento. Que é tão importante para nós. Quando nós nos assentamos ao redor. Quando vocês vêm para uma live como essa. Para uma oração como essa. E ouve uma palavra como essa. Eu me sinto como se estivesse num sermão do mundo. Me assentando para ouvir Jesus. Se sinta assim. Jesus te ensinando. Aleluia. E Jesus falou aqui de ansiedade. Ele fala aqui de preocupação. E depois quando a gente chega no capítulo 7. Que foi aonde eu li o texto. Versículo 7. Capítulo 7 de Mateus. Do versículo 7 ao versículo 12. O sermão ainda faz. Esse texto ainda faz parte do sermão da montanha. Então Jesus fala num hábito aqui de julgar os outros. Ele diz que se quisermos buscar a Deus. E receber resposta das orações. Nós temos que tratar primeiramente bem. O nosso próximo. Olha que interessante. Para a gente receber resposta. A gente precisa tratar bem. O nosso próximo. E aí quando nós pedimos. Diz o texto. Veja que no versículo 6. Ele diz isso. Está certo? No capítulo 7. Como é o capítulo 7 do primeiro. Que eu não vou ler. Porque você viu que eu estou trabalhando com três capítulos. Se eu for ler todo o carro. Os três capítulos vai ficar extenso. Mas se você parar um pouquinho e ver. Pausar o vídeo. E você. Ou então quando terminar essa oração. Você ir para o capítulo 7. Do versículo 1 até o versículo 12. E você vai ver. Ele falando sobre isso. Então estou aí. Seguindo e dando a compreensão a você do capítulo 7. Quando nós pedimos. Ele diz. Receberemos. Aí eu uso três verbos aqui no imperativo. Aleluz. Professores de português. Se eu tiver errado. Me corrija depois. Mas pelo que meu pouco estudo. Me faz lembrar. Que foi três verbos aqui no imperativo. Pedir. Você está pedindo. Então tenha paciência. Vai chegar. Entendeu? Está escrito ali no livro de Ezequiel. Lá no capítulo 10. No versículo 38. Que um pouco de tempo. O que há de vir virá. E não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele retroceder. Diz o Senhor. A minha alma não tem prazer nele. Você entendeu? Porque eu bato muito nessa tecla. De você ter. Crer. Confirmar com teu amém. Crer. Declarar. Aí eu creio. Concordar. Porque o Senhor diz. Que sem essa fé. Se ele retroceder na fé. A minha alma não tem prazer nele. Sem prazer não tem bênção. Não tem resposta. Não tem milagre. Não tem nada. Está pedindo. Então aguarde. Deus não vai dar certo. Vai dar certo sim. Que Deus está no controle. O que Deus está fazendo. É algo grande. Então despreze. Deus está trabalhando em vidas. Se eu e você temos resistência. E às vezes a nossa resistência. Está atrapalhando a bênção de alguém. Chegar. Porque somos dependentes uns dos outros. Aqui nessa terra. Deus vai dar o que você necessita. Então não fique nervoso. Não fique nervosa. Siga perseverante. Porque aqui há um ensino de perseverança. Meus amados. Pedir. Pedir. Dá-se-vos-á. Mas aguarde. Pedir. E continuar pedindo. Se eu continuo pedindo. É porque ainda não recebi. Concorda comigo? E se eu não recebi. E aí eu vou para o texto. Eu deixo despedir de novo. E continue pedindo. Pedir. Pedir. Depois disso vem o que? Buscai e encontrareis. Busque. É o segundo verbo imperativo. Tem gente que pede e acabou. Você tem que pedir e tem que perseverar. Você tem que pedir, perseverar e buscar. E em terceiro lugar. O terceiro verbo imperativo é o que? Abrir. Você tem que pedir. Você tem que buscar. E você tem que bater. Fala. Bater fala do que? De insistência. Fala de perseverança outra vez. Então é perseverança, perseverança e perseverança. E só fazendo assim. Jesus diz. Olha. Se você persevera. Vou resumir esse texto para você. Se você persevera. É o que Deus quer dizer para você através dessa palavra. Palavra. Você busca. Se você busca. Você recebe. Então. Mas quando você murmura. Quando você reclama. Quando você duvida. Quando você esmorece na fé. Eu pedi a salvação, irmãos. Não. Não. Não é a salvação. Mas você. Vai voltar aqui. Pedir. Perseverar. Vai. Buscar. Né. Padre. Pedir. Buscar. Pedir. Que é perseverar. Buscar. Bater. Aí comecei a reclamar de novo. Volta. Pedir. Eita. Meu Deus. A fé voltou de novo. É verdade. É verdade. Deus é fiel na minha vida. Aí você volta. Pedir. Perseverar. Buscar. Será que vai vir mesmo? Aí volta de novo. Pedir. Você está entendendo? Quantas vezes você teve que pedir? Pedir. Perseverar. Buscar. Bater. Abrir. Você está entendendo? Que quando você tem que estar nesse processo constante. Se a minha alma, diz o Senhor, não, se não tiver fé, a minha alma não tem prazer. Você precisa encontrar que Deus derrame, tenha prazer na sua busca, na sua petição. Então é pedir, pedir, perseverar, buscar, bater, até se abrir. Não foi um dia, não foi, mas irmão, você já pedi, pedi, busquei, bater, perseverei, e até agora nada. Pronto, já reclamou, volta de novo. Entendeu agora? Porque até quando, irmãos? Até quando Deus quiser. É simples. E se Ele não quiser? Glória a Deus, do mesmo jeito. Você recebe, é forte, né? Mas é o que a Bíblia tem para nós. Tiago diz lá, você pede e não recebe porque você não pede e não recebe porque você não pede bem. Você pede mal. Você pede para os seus deleitos. Já tem isso, você pode pedir para aquilo que não é agradável a Deus. Você pede para os seus deleitos, você pede para a sua vanglória, você pede para o seu orgulho, você pede para a sua soberba, você pede para se aparecer. Aí Deus não vai dar. Então Deus não dá. Mas se você pede com humildade e sempre respeitando a oração nesse propósito aqui, que está aqui no capítulo 5, veja 5, 6, 7, são os ensinamentos para a gente receber as bênçãos, a resposta. Minha irmã Rosa, eu li tudo, foi numa sentada. Que bom que você leu os três capítulos numa sentada. Agora, Leão, faça essa tarefa, vou deixar essa tarefa para você nessa noite. Tira aí um semana, 10 dias, 15 dias, um mês, o tempo que Deus colocar no seu coração. Aí você passa um tempo aí, um período de tempo, só lendo. Você já leu todo o capítulo? Leia todo o capítulo, os três capítulos. Mateus 5, 6 e 7. Eu não sou não convertido em Mose, qual livro eu leio? Eu sempre oriento a ler o João. Mas, se você está ouvindo esse vídeo, faça isso que eu estou lhe dizendo. Leia o capítulo 5, 6 e 7, numa sentada, num dia só. Pronto. Li. Aí no outro dia você vai ler apenas o capítulo 5. No outro, apenas o capítulo 6. No outro, apenas o capítulo 7. No outro, aí você vai ler, meu irmão, minha irmã, o 5 e o 6. No outro, você vai ler o 6 e o 7. No outro, você vai ler o 5, 6 e o 7. Aí no outro, você torna, se você se dispuser a fazer esse propósito de um mês com Deus, para entender o que Deus tem para você, através dessa palavra, a resposta para a tua vida. Aí você volta, torna lá e lê 5, 6 e o 7. E assim sucessivamente. Faça isso durante o mês, com esses três trechos. Faça isso. E eu lhe garanto que Deus vai ler, você vai sair com algum ensinamento. Meu irmão, não tem como a gente perseverar com o Senhor. Ou seja, na leitura, seja na oração, seja impedir ao Senhor algo que Ele não tenha com a sua graça. Um algo de Deus sempre fica conosco. Ainda que você não veja, mas no momento certo saiba, a palavra flui. O ensinamento chega. Você diz, meu Deus, de onde eu tive essa compreensão? Eu não lembro. Ah, aquele texto que eu li naquele dia. Aquela palavra que a irmã Rosa me disse. Menina, e como é que ficou aqui que eu nem lembro? Nem sei como foi. Eu guardei e foi. Você se surpreende quanto mais os outros que estão ali vendo. Entendeu? Deus trabalha assim. Não pense, ah, eu li ali, não entendi nada. É, eu leio também, não entendo nada na hora não, meu irmão. O entendimento vem depois. Às vezes eu estou aqui, Deus, qual é a palavra de hoje, meu pai, para essa noite? Eita, olha. Aí eu tenho só o entendimento. Eu digo, eita, eu acho que vou passar uns cinco minutos nessa palavra. Bom, mas Deus falou o meu coração. Eu vou entregar uns cinco minutos. Eu oro com os irmãos, levo um tempinho aí. Bem, irmão, é o que tem para hoje. Vamos lá. Aí quando eu abro aqui, quando eu peço que não, até eu me surpreendo. Jesus, eu pensei que ia ser uns cinco minutos. A oração durou uns quarenta minutos. Quase passei de trinta minutos. Passei mais de trinta minutos só ministrando a palavra. Cadê? De onde veio aquilo tudo? Senhor, traz. Você está entendendo? Não espera a compreensão depois que você termina a ler. Não, que não é livro de ciência, não. Livro de história. Para você só conhecer os fatos. E memorizar para tirar dez da livro de história. Agora me lembro, meu Deus do céu. Eu não entendo, não entendo como hoje as coisas fluem da Bíblia. Porque eu era ruim de história. Ruim de história. Eu ainda me lembro como hoje a professora. Menina, é só memorizar. Coisa chata. Hoje em dia, hoje em dia tem o prazer. Pegar um versículo e ficar. Pedir, 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 pedir os árbitros. Está em contradeira. Guardo, forro no papelzinho. Monoto, fico aqui. Vou fazer caminhada com papel, lendo. Às vezes a morte está na mão. Às vezes está suada. Mas eu que penso, quando está suada, já está morrendo. Já está quase memorizado tudo. Quando volto. Você está entendendo? Entendi nadinha. Mas eu memorizei. Uma hora o Espírito Santo traz. Enfim. É perseverança. Então você vê, chega aqui nesse capítulo. Principalmente nesse capítulo 6 de Mateus. Você vê Jesus dizendo. Pai nosso que estás nos céus. Ele faz uma oração. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Tem que haver sincronia com o seu pedido. Com a resposta de Deus. Peça a Jesus. Jesus foi quem disse. Porque aquele que pede, recebe. Você vai receber. O que busca, diz o texto, encontra. Você vai encontrar. Talvez os seus sonhos perdidos. Talvez alguém que está aí distante da sua família. Talvez aí o cônjuge que pediu o divórcio. Deixou os caminhos de Deus para entrar em outros caminhos. Mas se você buscar a dracma perdida. Você vai encontrar. Se você buscar os sonhos perdidos. Deus vai reavivar esses sonhos. Quem sabe alguém que perdeu até a saúde. Mas você vai encontrar. Depois Deus, Jesus diz aqui. Bata. Bata. Aquele que bater vai se abrir. A Bíblia diz que Jesus diz. Qual é o homem que o filho pede pão. E ele dá uma pedra. Qual é o pai? Me diga. Por mais mal que somos. Sempre vamos dar os melhores para os nossos filhos. Então ele diz que pedindo-lhe peixe. Dará uma. Nenhum pai que o filho pedir peixe. Ele vai dar uma. Ele vai dar uma serpente. Se vocês são maus. A nossa justiça, meu irmão, diante de Deus. Não serve para nada. A nossa justiça diante de Deus. Por isso que Deus diz. Não tenha mais misericórdia do que eu. Muitas das vezes em revelação. Deus diz. Não tenha mais misericórdia. Porque a gente tem coitadinho. Uma bichinha. Uma bichinha. Só para sangrar. Só para dar uma sorte. Sem dar base bíblica, não. Vocês que me conhecem. Já está há muito tempo comigo. Sabe que quando vem uma palavra forte dessa. Eu faço questão de ler o texto. E mostrar que está na bíblia. Porque não é para arrogância. Para arrotar sabedoria. Que eu não tenho é nada. Sou carente da sabedoria de Deus como você. Tenho a mesma dificuldade para memorizar. E levar o tempo para você. Enquanto eu ministro esse texto. Olha. Estou trabalhando com outro texto. Há tanto tempo. Jesus. O que aquilo quer dizer? Quando o senhor. Eu tenho certeza. Que o senhor só vai me trazer. Pela experiência que eu já tenho com esse canal. Porque esse é o meu ministério. E quando ele me dá. É claro que eu não vou perder a bênção. Então eu já pego logo o celular e gravo. Para gravar. Seja uma oração da manhã. Seja uma oração da noite. Seja uma oração de algum horário. Eu separo para trazer para vocês no meio dia. Enfim. Mas eu compartilho. Porque eu sei que não é meu. Se você. A bíblia diz. Se vocês são maus. Sabe. Dar coisas boas. Vossos filhos. Imagine. O mal aqui. É no sentido que eu e você não tem justiça boa. Não. Não sabe fazer nada de bom. Não. Tudo de bom em nós. É Deus na nossa vida. Tudo de bom. É Deus. Então glorifica a Deus. Por tudo de bom. Que vem na sua vida. Meu irmão. Ah fulano me abençoou. Glória a Deus. Que louva a Deus. Pelas instâncias do irmão. Que ele é instrumento. Nas mãos de Deus. Mas quem fez a bondade. No coração dele. Foi. Deus. Porque quantas vezes. Deus fala no nosso coração. E a gente não obedece. Vamos ser sinceros. Deixa ele ser hipócrita. Viu. A gente resiste. Todo mundo resiste. Ah não. Mas por que. Meu pastor. Não. Meu irmão. Santo. Santo. Completo. Já está no céu. Quer que eu ore para eu recolher. Não. Né. Então. Todos nós estamos se aperfeiçoando. Pode ser o bispo. A bispo. O pastor. A pastora. Usado por Deus. Glória. E faz nada mais do que a sua obrigação. Diante de Deus. Mas somos carentes todos de um Senhor. Não tem aquele. Porque é aquele que se soberbecer. Dizendo. Ah. Eu já sou perfeito. Ah. Eu já tenho uma palavra. Ah. Eu já sei de tudo. Ah. Eu não preciso de oração. Meu irmão. Paulo. Quer Paulo pedir oração por ele? Foi quando eu aprendi. Eu digo. Ih. Se eu não pedir. Sou o que? Soberba. Então já ore por mim. Meu irmão. Porque eu não quero esse mal. Esse demônio chegando perto. Não. Ore por mim. Se vocês. Dizem o texto. São mal. Sabe. Dar boas coisas. Os nossos filhos. Imagine. Vosso Pai que está nos céus. Ele dará coisa boa. O que é bom. O que é perfeito. O que é agradável. Então se está demorando. Não importa o tempo que leva. Vai vir bom. Vai ser perfeito. Vai vir agradável. Então procure. Quando pedir algo a Deus. Que seja a vontade de Deus. Se aproxime de Deus. Pedindo com confiança. Deus vai responder de acordo. Não ao que você quer. Mas de acordo com a vontade soberana dele. Tome posse dessa palavra nessa noite. Eu sei que está. Vai engolir. Mas engole. Dessa. De Deus. Diga. Eu vou pedir. Eu vou buscar. E eu vou bater. Isso não me desanima não. Pode declarar aí. Tenham a noite maravilhosa. Em oração junto aqui conosco. Vamos orar. Na companhia de Jesus. É porque é Jesus em tudo. Que a gente chama. Convida. Não é? E eu creio que ele vai trazer resposta. Para a sua vida. Vem comigo. Salmo. Cento. Perdão. Nessa. Nessa. Nessa noite. É Salmo. Cento e vinte e um. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará. Nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. A tua direita. O sol não te molestará de dia. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Senhor meu Deus e meu Pai maravilhoso. Deus de poder. Deus de graça. Deus de glória. Deus de unção. Deus de maravilhas. Deus grande. Deus glorioso. Meu Pai. Estamos orando juntos. Unidos. Em uma só voz. Em uma só fé. O Senhor sabe. O Pai. A sede desse irmão. O Senhor conhece. O Pai. A necessidade dessa irmã. A sede e a fome que eles têm. A tua palavra. Meu Pai. A fome e a sede que eles têm. Da fonte de águas vivas. O Senhor é a fonte. O Pai. Que pode lavar a nossa alma. O Senhor é a fonte. Que pode lavar o nosso coração. O Senhor é a fonte. Que pode lavar a nossa mente. O Senhor é a fonte. Que pode lavar a nossa alma. O nosso coração. A nossa mente. A nossa vida. Meu Deus. O Senhor. A fonte pode lavar. Então nos purifica. Nos santifica. Nós estamos. O Pai. Aqui nos consagrando. Nos separando. Buscando. Intervindo. O Pai. Clamando aos céus. A tua intervenção divina. Tocando na tecla da necessidade. Toca nas mãos desse homem. Toca nas mãos dessa mulher. Para segurar firme. Guia ele. Guia ela. Segura este irmão. Segura este irmão. A tua palavra. Diz que nós temos. O Pai. Que nos santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. Então santifica a nossa mente. O nosso coração. A nossa alma. O nosso espírito. A nossa vida. Meu Pai. Aleluia na tua palavra. Meu Pai. Visita este homem. Visita esta mulher. Com poder e grande glória. Vai tocando a tecla da necessidade. De cada pessoa. De cada pedido de oração. Meu Deus. Trazendo abundância de bênção. Abundância na vida. Dentro dessa casa. Abundância de fartura. Meu Deus. Trazendo um grande avivamento. Dentro desse lar. Derramando sabedoria. Dentro dessa família. Na vida desse pai. Dessa mãe de família. Nós precisamos muito. Senhor. Do teu favor. Precisamos muito. Da tua bondade. Meu Pai. Não desampare. Não abandone. Não lance fora. Meu Pai. Este jovem. Esse rapaz. Essa moça. Esse adolescente. Essa criança. Está escrito que sem fé. É impossível te agradar. E nós cremos que o Senhor é fiel. Para abençoar. Cremos que o Senhor tem poder. Para mandar. Meu Deus. Para repreender todo o mal. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua graça. Nós cremos na tua glória. Repreenda o ódio. A raiva. A ira. O rancor. Meu Pai. E que todo esse mal. Deixe o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Arranque com raiz e tudo. Meu Pai. Manifesta a tua glória. Na vida de cada inscrito. Toca na tecla de cada pedido. De cada ouvinte. Que está nesta hora. Meu Pai. Pedindo. Buscando. Batendo. Perseverando. E crendo que a porta vai se abrir. Abençoa. Meu Pai. A esse membro. A esse fortente. A esse integrante. Deste canal. Abre as comportas dos céus. Abençoa as finanças. Dá um abraço de saúde. Restaura relacionamento. Restaura casamento. Liberta quem está no adultério. Liberta quem está na promiscuidade. Liberta quem está na pornografia. Liberta quem está na pedofilia. Liberta, meu Pai. Quem está, meu Pai. Nas más companhias. Nas más influências. Liberta, Senhor. Aleluia das bebidas alcoólicas. Da cachaça. Liberta dos vícios de jogos de azar. Liberta do cigarro. Liberta das drogas. Liberta dos pecados sexuais. Liberta e livra, meu Pai. Os jovens, adolescentes, as crianças. Do homossexualismo. Do lesbianismo. Da bissexualidade. Do travestismo. Liberta o filho. A filha. Um parente de perto e de longe. Dá uma saúde mental, meu Pai. Repreenda a devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Repreende, meu Pai. Toda e qualquer doença mental. Repreende, meu Pai. A ansiedade. A bipolaridade. O borderline. A depressão. Esse desejo de ter a própria vida. Que o Senhor repreenda. Cobre por teu sangue o emocional deste homem, desta mulher. Visite os hospitais. As CTIs. As emergências. Toma nas tuas mãos o viúvo. A viúvo. Solteira. Solteira. A pessoas relacionamentos. Manifesta tua glória na vida sentimental. Na vida amorosa. Ajuda esta pessoa, meu Pai. A derrama de bens na vida do ministério. Na vida espiritual do teu obreiro, da obreira. Senhor, queremos prosseguir, meu Pai. Então arranca de nós o orgulho. A vaidade, a soberba, meu Pai. O ódio, a raiva, a ira, o rancor. Arranca de nós toda soberba. Nos livra do laço do passarinheiro. Do laço do inimigo. Do laço de Satanás. Nos livra das nuvens negras. Nos livra dos dados inflamados do maligno. Arviva a tua obra na nossa vida. Manifestando a tua glória e o teu poder em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor. Debaixo das bênçãos do Salmo 121. Então declara aí nos comentários. Eu tome posse das bênçãos do Salmo 121 na minha vida. Meu irmão, minha irmã. Deixa teu like, teu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho que tem a palavra a todos para receber todas as notificações. Não esquece de deixar também nos comentários seu pedido de oração. Compartilha com amigos, irmãos e familiares. Mesmo aqueles que você já compartilhou. Vota o propósito da oferta de amor que você queira nos ajudar a fazer a obra. Mandando a sua bênção. Sua oferta aí financeira para nos ajudar a estar aqui fixado o Pix. Na descrição do vídeo tem o Pix e o número da conta. O meio pelo qual você nos envia. É bênção, gratidão pela sua audiência. Por todos os meses pelo qual você nos ajuda. Mandando suas ofertas. Seja pelo Pix, seja pelo Depósito, seja pelo Superchat. Seja você se tornando membro. Seja você enviando aí o seu valeu. Enfim, seja você compartilhando esse vídeo. Seja você intercedendo por outras vezes que estão aqui orando. Enfim, tudo quanto... Deixando o seu like. Tudo que você faz nos ajuda. Que Deus abençoe a todos e multiplique na vida de todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Beijo lá no seu coração. E até o próximo vídeo.